Salve, salve galerinha que acompanha o canal Israel Drive Hoje vamos falar sobre os defeitos do Comil, da carroceria Comil Defeitos e mudanças aí que poderiam ser feitas pela equipe técnica aí da Comil Valeu, bora pro vídeo Bora galera, vamos falar aí sobre alguns defeitos aí que a gente vê no dia a dia Que afetam a operação do veículo Primeiro de tudo pessoal, olha onde que eles colocaram o sinal de desembarque aqui para o motorista Normalmente o motorista tem essa visão Então, aqui atrás dessa parte do volante, quando se aciona a campainha, a luz da campainha Essa luzinha, esse sininho aqui, tá vendo? Esse sininho aí é acionado em vermelho Então pro motorista, dificulta Porque se ele tá dirigindo aqui com atenção ao trânsito Ele vai ter que olhar para aquelas luzes ali E a noite, tudo bem que ainda vai clarear Mas de dia, atrapalha muito A segunda aí, o segundo fato Retrovisores Dá uma olhada aí pessoal Tamanho do retrovisor Certo? Esse retrovisor veio de fábrica Olha o tamanho dele, mas olha o ponto cego que ele te dá Aqui a visão como se fosse do motorista Tô olhando para frente Vamos olhar para o lado Olha a visão que o retrovisor te dá Olha o ponto cego Para mim ver a minha lateral, eu tenho que movimentar Para frente e para trás Certo? E mesmo assim ainda ficar com pontos gigantescos aí De visão Terceiro ponto aí pessoal Olha o espaço que a Comil deixou Para o embarque aí Dos passageiros Eu vou colocar o celular ali mais pra cima Olha só aí O espaço que eles deixaram De embarque Muito apertado Muito apertado Então para um passageiro aí Que é como eu Que é bobezo E aí atrapalha demais Demais Outro aqui O último O quarto aí E último ponto Olha o cinto Onde que eles colocaram o prendedor do cinto Junto ao banco Só que toda vez que o motorista vai sair Aqui Você tem que colocar a perna Virada pra cá Pra sair E ocasiona o que? A quebra desse equipamento Muitas vezes aí Não é a falta de cuidado Mas É A saída do veículo aí Você vai sair Saindo do veículo Ele se levantando Você Vem aí A Pôr em risco aí Essa pecinha aí E acabar danificando E quebrando Bom pessoal Valeu aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que a equipe Da Comil aí Possa estar vendo Esses vídeos aí E estar melhorando Porque Na minha concepção aí Na minha visão É uma excelente carroceria Uma das melhores aí Que traz mais conforto Pra nós motoristas Porém Tem esses quatro detalhes aí Que podem ser melhorados Tá bom? Valeu Forte abraço Compartilhe o vídeo aí Se você não for inscrito no canal Se inscreva Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.